Olá, sejam bem-vindos, que hoje eu vou fazer um chamado aqui, pão redondo, em francês, se não me falha a memória, a pronúncia seria boulet. Tá aqui uma foto mais bonita, que é até a foto que ilustra a capa do livro La Russie dos Pães. Aqui eu já tenho todos os ingredientes, que são 100 gramas do meu livan, eu tô usando a mistura dos dois pra poder gastar os dois ao mesmo tempo. Esse aqui eu fiz a partir da farinha de centeio, é muito prático e muito mais rápido que a maioria dos fermentos naturais. Ele tem como característica ter um aroma extremamente alcoólico, é uma delícia. Esse aqui já foi feito a partir de frutas secas, eu usei figo turco e uva passa, deixei na água e depois eu passei a ensinar as leveduras a se alimentar do trigo e venho mantendo esses dois fermentos na minha geladeira. Ambos têm 50% de hidratação, o que quer dizer que para cada 100 gramas de farinha de trigo eu tenho 50 gramas de água. E a receita dos dois está no canal, podem procurar. Como eu já disse, 100 gramas do livan, 340 ml de água, 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de sal e 2 gramas de fermento biológico fresco, é bem pouquinho. Eu começo aqui na batedeira, velocidade 1 por 4 minutos, depois velocidade 2 por 6 minutos. Se for sovar a mão, são 10 a 12 minutos de sova total. Bem pessoal, a massa está bem sovada, bem macia e agora vai ficar aqui no tapaué untado por 1 hora e meia para dobrar de volume. Bem pessoal, a massa já fermentou por 1 hora e meia e agora eu vou colocá-la aqui na bancada com um pouco de farinha e vou modelar uma bola. Dou uma leve desgasificada e posso já pegar as bordas e ir trazendo para o centro para modelar a minha bola de massa. E em seguida eu giro, coloco a parte enfarinhada para cima e vou fazendo esses movimentos aqui, apertando assim até o final para que as pregas embaixo estiquem bem juntas e não abram na hora que o pão for crescer. Agora eu vou transferir aqui para uma folha terflonada, onde eu coloquei uma camada boa de farinha, porque a farinha vai impedir que a minha bola relaxe para o lado, enquanto ela estiver aqui crescendo antes de ir ao forno. Aqui vai ser 1 hora de crescimento e eu vou colocar um pano levemente úmido por cima. Bem pessoal, meu pão bola acabou ficando um pouco mais que o tempo necessário por um probleminha no forno, ela acabou ficando 3 horas, mas ele vai ficar gostoso de toda forma. O único porém é que ele acabou se esticando um pouco para as laterais, mas não tem problema não, vai ficar gostoso do meu jeito. Agora eu vou fazer um corte aqui com a dilete, um corte cruzado, vai ficar mais um pão tartaruga do que um pão bola, obviamente. Bem, prontinho, já fiz o corte, ele abaixou um bocado, porque aqui estava meio... a casca dele já estava um pouco endurecida, eu borrifei um pouco de água. Dentro do forno já tem uma panela de ferro, onde eu vou jogar cerca de 50 ml de água, vai formar mais ou menos 15 segundos de vapor, e então isso vai ajudar o pão a dar uma crescida final. O forno está a 220 graus e deve assar por cerca de 20 a 25 minutos. Já se passaram 10 minutos, agora eu vou só dar uma girada no pão, porque ele sempre cora um pouquinho mais no forno. Bem pessoal, meu pão bola, na verdade, virou quase que uma focaça, vamos dizer assim, né? Mas vocês já ouviram, falei que eu tive um probleminha com o forno, acabei tendo que deixar um tempo a mais para descansar, e acabou que ele deu aquela chatadinha. Mas mesmo assim eu estou mostrando para vocês, e vou partir aqui para mostrar para vocês o interior. O cheiro dele ficou muito bom. Então assim, descontando o formato, que não ficou lá tão bola, ficou um pão circular, está muito cheiroso e está muito gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostoso eu não posso falar que está aí, porque eu não provei, mas com certeza está. Essa massa é muito boa, com fermentação natural, não tem muito erro não. E é isso pessoal, até a próxima!